A série Vandinha da Netflix estreou, exatamente, e muitas pessoas já estão apaixonadas na minha namorada, Jane Ortega, exatamente, né, é o nomezinho da atriz aí que faz a nossa querida Vandinha. E essa atriz, galera, como muitos de vocês sabem, ela já era famosinha, né, ela já tava fazendo alguns filmes e, pelo menos eu, né, acompanhei a trajetória toda dela, então eu tenho já uns macetes aqui pra te mostrar curiosidades sobre a Vandinha, né, sobre a atriz que faz a Vandinha. Então vamos parar de enrolação e bora logo falar essas curiosidades aqui pra vocês. Primeira curiosidade, a atriz nasceu em 27 de setembro de 2002, na Califórnia. Isso significa, galera, que hoje em dia ela tem 20 anos de idade, exatamente, ela nasceu no mesmo ano que eu e ela é minha namorada, se você não sabe. Mas, enfim, prosseguindo aqui, ela é do signo de Libra, então a gente é meio que compatível, já que eu sou do signo de Sagitário. Sim, vai ter muita piadinha dela ser minha namorada, mas, enfim, vamos prosseguir aqui. Segunda curiosidade, alguns destaques dela, da própria atriz, foi na série You, né, a versão mais nova de Jane, de Jane the Virgin, e no filme Pânico também ela participou, e no Dia do Sim também ela participou da Netflix. Ou seja, ela já tava fazendo muitos e muitos filmes, tá entendendo? Pelo menos eu acompanhei todos esses filmes dela, tá entendendo? Eu não vou dizer que eu assisti todos, mas eu sempre quando tem um filme com ela, eu já tenho mais a vontade de assistir, né, porque, pô, ela tá participando lá do filme, minha namorada, então eu tenho que ser obrigado a ver. Tem outro filme também da própria Netflix dela, que ela é lésbica, né, ela se apaixona ali por uma menina da escola dela, porque aconteceu uma explosão na escola, tipo, sei lá, por uns sequestradores, algum filme tipo assim que ela também participou. E ela fez um filme, galera, um filme proibido, né, um filme proibido, você achou que a Thumb era clickbait? Um filme chamado X, exatamente, X da A24, um filme de terror, então se você tem medo de filme de terror, não vai assistir esse filme, mas se você ver a sinopse desse filme, olha a sinopse aí na sua tela, tá ligado? Olha a sinopse aí na sua tela, e agora acho que você entendeu o que eu tô tentando dizer pra você, né? Então, ela fez uma participação nesse filme como uma... Esse filme é bem sexual, é sexual, é bem isso mesmo. Então, ou seja, tipo, quem quiser ver lá, pode ir lá ver, mas eu não quero que você veja porque, sabe, minha namorada, pô, então, tipo... Terceira curiosidade, a própria atriz comentou em entrevista que sabe que é baixinha, e é verdade que ela tem uma cerca de 1,55 de altura. 1,55, mano, ela é muito nanica, ela é pequenininha, gente. É tipo, né, tipo, 1,55, mano. Ela é do tamanho de uma criança de 13 anos, tá entendendo? Tá, exagerei, mas não, não é, é assim, cara. Ou seja, né, tipo, eu do lado dela sou um gigante, tá ligado? Eu sou mega gigante, quando ela tá do meu lado, tá entendendo? Tipo, eu sou gigante pra caraca, porque eu tenho um 1,80 e pouco, tá entendendo? Então, ou seja, tipo, ela é muito baixinha, sabe? Então, muitas pessoas aí não sabiam dessa aí, provavelmente. Mas também nos filmes dá pra ver que ela é baixinha mesmo, tá entendendo? Nos filmes que ela faz. Quarta curiosidade, ela é amiga da Olivia Rodrigo. Ela participou de um episódio de Bizarre de Vark. Acho que é mais ou menos assim o nome dessa série. Com a Olivia Rodrigo na Disney. E são amigas até hoje. É sério, é até hoje. Tipo, lá antigão, tá ligado? Ela é amiga dela até hoje. E muitas crianças de Hollywood, né, hoje em dia, eles carregam muito essa áurea, né? De, tipo, como se ela fosse criança, né? Mas na época ela era criança. Mas você pega aí, sei lá, e tinha coisa, estorjetinhas. Todas essas coisas aí que se envolvem atores mirins, né? Sempre eles vão levando pra vida deles, tá entendendo? Esses amigos que eles fazem. Porque atores que você vê por aí, tá entendendo? Tipo, sei lá, tipo os atores dos Vingadores. Sim, eles continuam sendo amigos, né? Mas se eles fossem amigos desde quando era menor, eles ficaram amigos até hoje. Um exemplo disso é o Tobey Maguire e o DiCaprio, né? Eles são amigos desde quando era criancinha. O Tobey Maguire, galera, é o Homem-Aranha, né? E o DiCaprio é o DiCaprio. Então, quando você é amigo de alguém, quando você é criancinha, bem pequenininho, tuxo. A possibilidade de você crescer com essa pessoa e tá com ela até hoje é igual o que a atriz mostrou aí pra você, tá entendendo? São amigas até hoje, cara. Fica curiosidade. E tem origem latina, exatamente. Ela nasceu nos Estados Unidos, mas tem família do México e de Porto Rico. Por isso, ela é uma voz ativa na luta pelos direitos dos imigrantes. Tá vendo? Ela luta pelos direitos dos imigrantes. Significando que qualquer pessoa que é imigrante, ela sempre vai falar, até a boca espumar. E não vai deixar ninguém falar por cima dela. Isso também já tem uma curiosidade lá pra frente que tem a ver com isso que eu falei. Eu não falei só de piada, não. Você vai entender lá no futuro essa outra curiosidade. Mas, tipo, quando você vê ali nos próprios filmes, pelo menos eu percebo algum sotaquezinho ali de México e Porto Rico. Se você é legendado, acho que você consegue perceber. Pelo menos eu percebo ali a diferença de uma pessoa que, tipo, acredito que por conta dos pais dela, tá entendendo? Por conta dos pais dela. Mas, já que ela nasceu nos Estados Unidos, ela tem bem lábia, assim, nos Estados Unidos, sabe? Tipo, nítido como ela fala. Mas, sei lá, eu vejo algum sotaque ou eu tô maluco, né? Ela é a minha namorada, cara. Então, eu sei o que eu tô falando. Seja curiosidade, ela lida com depressão e ansiedade, né? Porque ela já falou muito sobre a saúde mental. E se abriu sobre os desafios de lidar com ansiedade e depressão. E ela disse o seguinte. É uma luta diária. E quem tem depressão, quem tem ansiedade, sabe muito bem o que isso significa, cara. Porque é muito verdade. É uma luta a cada dia, sabe? Porque se você for deixar se consumir por esses sentimentos ruins, você acaba o quê, né? Tipo, acaba... Então. E ela disse, né? Tudo mais. Que tem isso. E todo dia luta pra nunca mais essa sensação voltar. E ela sempre fala abertamente nisso, né? Lembra que eu falei que ela fala até a boca. Ah, isso significa pra próxima curiosidade. Próxima curiosidade, não. É... Vai ser a outra curiosidade. Mas, enfim. Próxima curiosidade aqui é que ela jogava futebol quando era criança, né? A atriz é super ativa fisicamente e jogava futebol quando era mais nova. Hoje, ela ama malhar as pernas na academia. Tem gente pra tudo, né? Isso é engraçado pra pensar, porque mesmo ela parando de jogar futebol, né? Que, querendo ou não, quando você joga futebol, você tá exercitando ali as pernas, sabe? Tipo, as suas pernas acabam ficando bombadas, né? Porque você começa a malhar. E mesmo ela parando, tá entendendo? Ela, tipo, joga futebol, ela... Não, eu posso parar de jogar futebol, mas eu ainda vou... Minhas pernas vão ficar saradas, tá ligado? Mesmo sem jogar futebol. Então ela vai pra academia e malha lá. Olha só que curiosidade. E a próxima curiosidade, não tem medo de falar de política, exatamente. Além de ser uma militante na causa dos imigrantes. Jaina também já falou sobre machismo, racismo, LGBTQI, sendo uma referência na luta por igualdade. Sim, cara. É o que eu falei, negócio lá da falar piabouco espumar. Porque ela é assim mesmo, cara. Você pega aí vídeos dela no próprio... Segue lá no Instagram. Pega os vídeos dela no Instagram, stories dela. Aí, falar Instagram, olha o meu aí aparecendo na tela pra você. Você quer saber como é que é a produção aqui do canal? Me segue lá no Instagram. Eu sempre tô mostrando por trás das câmeras aqui do canal. Mas, enfim, se você pegar aí as entrevistas dela, se você pegar outras coisas assim, tipo, que ela participou, ela fala muito, gente. Fala muito. Ela não tem medo de falar nada. Isso aí é legal por conta de que os atores, eles não podem falar isso porque, né, tipo, pode manchar a carreira deles. E se um ator falar, ah, eu voto no tal partido. A galera, né, que é fã desse ator vai falar, eita, não vou ser mais fã dele. Então, ele pede o público, as pessoas deixam de falar dele, tá entendendo? Mas ela não tem medo não, ela fala mesmo. Por isso que eu acho essa atriz incrível, né? Atriz e minha namorada. Mas, enfim, próxima curiosidade pra vocês. Próxima curiosidade, ela diz que é idêntica à personagem Vandinha. E diz que é direta. Ela diz que a personagem Vandinha, né, em uma entrevista, ela diz que é muito sincera, muito direta, gosta de coisas que as outras pessoas não gostam, tá entendendo? E ela diz que adorou atuar com uma personagem que ela mesmo se encaixava, tá entendendo? Então, ou seja, quando ela tava atuando ali na própria Vandinha, era literalmente a própria atriz, tá entendendo? Porque a atriz se identifica com a Vandinha. Então, tipo, era como se ela estivesse atuando ela mesma, tá entendendo o que eu quero dizer? Então, se você, quando você vê a Vandinha, sabe que a personalidade da atriz é a mesma que a dela, tá entendendo? Isso é engraçado, cara. Isso é bem engraçado pra parar pra pensar. E a mesma curiosidade, começou a se interessar por atuação aos 6 anos de idade e estreou sua carreira no filme do Homem de Ferro 3. Óbvio que ela não foi uma atriz mega importante ali, tipo, mega crescida, mas ela apareceu como a filha do presidente, tá entendendo? Você viu aí na tela, ela era piquituxa, bem pequenininha, né? E eu tinha a mesma idade que a dela, né? Só que eu não vou lembrar quando o Homem de Ferro 3 foi lançado. Mas você pode falar quando o Homem de Ferro 3 foi lançado aí nos comentários pra mim pra poder lembrar. E também, cara, deixa o like no vídeo. Não saia do vídeo sem deixar o like, por favor. E também se inscreve no canal, ativa o sininho pra eu entender que vocês querem mais vídeos de Vandinha aqui no canal, beleza? Faça tudo isso porque vai ajudar demais o canal, mano, de verdade. É isso, galera. Um forte abraço e a gente se vê na próxima.